Mano, ó o Vitor jogando, o Vitor jogando a DLC do Mineirinho. Eu acho que esse daqui é aquele que a gente já viu, que é o da prancha, né? É o da prancha, só que agora é o Vitor jogando mesmo. É do canal Gema Games dele aqui, ó. Gema Games, eu gosto muito desse canal. Porque o Vitor só lança vídeo no canal dele uma vez no mês. Aqui ele lança quase todo dia. O buraco é mais embaixo. Hoje a gente tá aqui com o pior jogo do Mineirinho. Por apenas uma razão, o primeiro Mineirinho ele é zerável. O nome do jogo é então Mineirinho, Oversurfing the Mass. Aqui a gente já tem o menu desse jogo, que ele é diferenciado dos outros, ó. Muito foda. Agora que eu vi, Play, só que embaixo é Controles. Depois a gente tem os créditos. Um dia o Brasil será o país dos vídeo, jogos e denis esta em busca desse sonho. Cara, eu espero que ele consiga. Vai sair de ser o país do PES pra ser o país da qualidade. Ai, ai. Ô, é sério, esse jogo, ele é muito mais difícil do que ele parece. Meu Deus, desce. O bom é que esse aqui é o que ele falou que ele não zerou, né? Que era impossível. A letra. Meu Deus, eu não... Ai, não. Cara. Oxi. Mano, ele só caiu morto direto, velho. Vamos, vamos. Ó, nossa. Mandei muito agora. Eu mandei muito agora. Eu acho que eu não vou ser capaz de vencer esse jogo não, gente. Eu acho que eu tava errado e a culpa não era minha, do passado. Obrigado, Niara. Ah, meu Deus, que nome complicado pra se ler enquanto tu tá voando. Niara, tá? O Tep? Caiu, cara. Nem deu animação de morrendo. Eu tava de boassa. Eu tava de bo... Mano, esse jogo vai me deixar insano. Vai, vai me ver. Porra, aqui, ó. Só na rampinha. Ai, Epic Fails, GTA 5. Caralho. Eu quero chegar em Brasília e dar o papo pros políticos corruptos da... Vai se fuder! Tem tempo ali em cima. Puta... Esse tempo aí, ele reseta quando eu morro, né? Já vamos descobrir, porque já já eu vou morrer. Ó, se liga na técnica. Passei da parte difícil. Oficial passei. Ai, meu Deus, que... Ai, não! Oxi! Mano! Puta que pariu, não foi a braba, né? Eu vou bater, eu vou bater diferente. Não, não vou não, não vou não. Tá tranquilo. Nunca tive medo, sempre tive certeza... Sincera das minhas habilidades. Morreu. Ah? Filho do... Mano! Ó, deu, agora é foco. Essa daqui eu vou ficar calado. 100% sem falar uma palavra, para assim me tornar o maior gamer que o mundo já viu. Não vão me ouvir emitir um som que não seja do meu teclado gamer. Onde eu oficialmente jamais toco sem saber exatamente pra onde eu estou indo. Como, por exemplo, essa jogada épica que eu mandei agora. Ó, com poucos cliques me locomovo. Esse é o mundo dos jogos digitais. Mas se eu for o God, eu passo reto daquele bagulho ali também. Caralho! E já meto aqui, hein? Oh, mano! Não, 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 não. Não! Pelo amor de Deus, cara. Agora vai, agora vai. Ó, no ângulo. No ângulo? O que que é isso? Vou chegar do outro lado do mundo. Gente, vai direto. O que que é isso? Gente, o cara vai zerar o jogo. Vai dar ruim, vai dar ruim. Ai. Ai. Ai, não vai não. Ai. Obrigado, Alice. 120. 120 pirocas. Filho de uma puta. Cara, esse personagem... Mano, não tem como passar aí não, então, pô. Acho que eu tô ficando louco. O que? O que que aconteceu? Eu não faço ideia. Eu não faço ideia. Sobe. 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 Tô que nem um velho falando pro Pinto Brocha. Sobe. Tá no gás. Tá no gás. É ele. Meu Deus, tem fase ainda. Ai, tem muita. Meu Deus do céu. Que delícia. Brasil. O que que é isso aqui na ponta? Isso aqui é uma rampa? Isso não é uma rampa. É uma rampa. É uma rampa. É uma rampa. Ai. Mãe. Bateu errado e foi errado. Eu reclamei tanto que eu fiquei com dor de cabeça, velho. Ai, meu Deus do céu. Tô sentindo que eu tô tendo um episódio, assim, de pânico. Não é possível, cara. Não é possível. Isso aqui é um sonho ruim. Isso aqui é... É quase isso. Para deixar os dermatologistas loucos. Dermatologista? Fazendo que demore, cara, uma hora, eu acho, no máximo. É o que eu tenho o culhão de colocar nesse jogo. Pelo amor... Oh, shit. Uou, uou, uou. Eu já... Uou, era bom, hein? Do nada, do nada me veio. Exatamente o que eu devo fazer. Primeiro começa com uma enguinada aqui, assim, ó. Isso não é uma palavra. Uma enguinada bem aqui, nesse ângulo. E aí tu pensa assim, pô, vai errar a rampa. Nem errou a rampa. Calice, viu? Pensou errado. Aí agora, no que cair aqui... Morreu. Ah! Pelo amor de Deus! Ah, tá. Cheguei a passar. Não vai dar pra chegar na rampa. Não vai dar? É agora, hein? Tu que decide. Na calma. Na calma do senhor. Por que que você tá tão rápido? Por que que você tá tão rápido? Desacelera, desacelera. É isso? Tá, beleza. Sobe essa porra, meu querido. Mano! Mano! Sobe essa porra, meu irmão. Porra! Ela caiu. Ai, que caiu. Desce, 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 desce. Arrombado, seu puto! Tem bicho no meio do caminho? Tem uns merdas. Tem uns merdas. Tem uns merdas. Boa, 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 boa. Foi. Foi. Ele tem que rampar. Bateu. Não! Foi, caralho. Foi, é hoje. Oxe, ainda tem fase? Ainda tem fase. Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Tamo no jogo. Tamo no jogo. Tá fechando? Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Isso aqui é o Pepsiman. A gente já tá acostumado, a gente sabe jogar isso daqui. A gente já fez isso antes. Segura pra cima que lá vem rampa. De bo... E é das grandes. E é das grandes. Cadê o ângulo? Vamos lá, vamos lá. Nossa, se tu me derrubando aqui, eu vou... Eu vou bater nessa porra. Vai. Isso é muito rápido, pô. Nossa, se eu passar disso daqui, acabou, cara. Se eu passar disso daqui, acabou, cara. Vamos, pelo amor de Deus. É cálculos, é cálculos agora. Vai bater lá. Boa, 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 boa. Ai, meu Deus do céu. Tá? Tá? Ah? Ah, tá lá, pô. Passou. Isso. Foi! Meu irmão. No Brasil, camiseta com estampa de maconha é da cadeia. Helicóptero com 400 quilos de cocaína, não. Sei que vai aparecer uma pergunta estranha. Mas no meu vídeo, assim, aquele lá do Gema, please. Eu quero morrer. No meu vídeo lá do Gema, please. Até onde eu cheguei, vocês lembram? Porque eu sei que depois de um tempo eu falei, ó, tô roubando as gravações do canal desse cara aqui. Ah, tá, 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 tá. Então ele já tinha feito o vídeo do Gema Reveal da DLC. Aqui ele jogando depois. Tu não saiu da primeira fase nem fudendo. O jogo é feito em quê? Cara, não sei quantas camadas tem o inferno. Dá uma pesquisada lá onde é que ficam os game devs. Não passou da primeira fase no vídeo, Vitor. Ele não passou não, a primeira fase não. Já tamo trazendo superação. Do grosso no meu rabinho. Quanto eu consigo desacelerar nesse jogo? Só isso, não consigo desacelerar muito, não. Só, 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 só. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tamo indo, tamo indo. Se tu voar no teto, tu é gay. Oxi, gay. Tá, vai, vai, vai. Saímo. Saímo do inferno. Tem certeza que eu não passei por isso aqui? Eu tenho uma... Morreu. Passou não, passou não, passou não. Ai, meu Deus. É agora, é agora. Aí. Mano, mano. Ha, 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 team. Que outro jogo, meu irmão. Que você tem que fazer uma coisa dessas. Irmão de fé, esse jogo é do capeta. Não deixe seu filho jogar, mineirinho. Agora vai, agora vai. O cara tá louco. O cara tá louco já, pô. Pelo amor de Deus. Nossa, velho, do nada eu comecei a achar... Ele caiu como? Eu tô sentindo que dessa vez eu vou bater nessa lâmina. Ele é, pô. Apenas algo me diz isso. Eu não bati na lâmina. Quer dizer que eu tô errado. Quer dizer que eu não sei de nada. Se eu não sei de nada, quer dizer que eu sou sim capaz. Porque se um dia duvidei de mim, agora eu não posso mais. Foi pra caralho. Foi pra caralho. Ah! Mano, o mineirinho... A forma que ele cai... Encontra-se vivo. O homem está vivo. Tá tudo bem. Eu consegui salvar aquilo ali, não sei como. Olha esse bicho. Olha o céu do espinho do nada. O bicho da porra, porra. Ah, eu não gostei desse pau louco. Ah, eu não gostei desse... Ah, eu não gostei desse... Será que é pedido demais? Eu consegui alcançar aquela plataforma? Será que é pedido demais? Será que é pedido demais? Eu consegui alcançar aquela plataforma? Não foi pedido demais. Vai cair. Ai, meu Deus do céu. Vai se fuder agora. Vai se fuder agora. Boa! Cara, que gameplay... Que gameplay, meu Deus do céu. Eu juro por Deus, Dennis. É verdade. De repente ficou ali, cara. Não vou mentir, não. Olha o que quatro anos fazem com a tua memória, cara. Eu esqueci completamente, cara. Eu esqueci completa fuckingmente, cara. Que tinha a pior merda do mundo. Trollfenses. Rapaziada, eu tô... Não sei não, hein? Começou a vir um calor, de repente. Tá um dia frio e veio um calor. É normal isso? É normal isso? Quando vem um calor, assim, subitamente? Que isso? Tem um tesão? Menopausa. Ah, então tá de boa. Menopausa vem de men, né? De homem. Mesma coisa, menstruação. É uma coisa que só acontece com homens. É o momento da troação do homem. Agora foi. Agora, ó, no foco. Beleza, pô. Beleza. Porque eu já sei que tá a pôda com a plataforma de vez em quando não. Foda. Ela a partir. Uma pena foda e triste. Pera. Se pra agora eu conseguir o ar. O ar necessário pra atravessar pro outro lado. E olha que eu consegui. Conseguiu mesmo? Desacelera. Antes de bater no bagulho, por favor. Ai, meu Deus. Morreu. Eita, pô. Vira, 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 vira. Tá lá. Meu Deus. Tá lá. Tá lá. Estamos muito rápido. É isso. A gente não precisa ir tão rápido. O jogo tá nos enganando pra gente pensar que a gente precisa ir rápido. Eu vou desacelerar. Não, 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 não. Isso me deu? Ele vai morrer. Tá lá, porra. Pô, terceira fase, filho. Um cu mesmo. Gente, essa fase é que eu tô sentindo, cara. Essa fase é que eu tô sentindo. Tô me sentindo inabalável, tá ligado? Tô me sentindo como se nada pudesse nos parar mais. A gente já passou de duas fases do mineirinho roversurfing the mess, tá ligado? Acho que não tem mais muita coisa que possa nos impressionar na vida. Quantas pessoas vocês conhecem que podem dizer isso? Eu já passei duas fases do mineirinho roversurfing the mess, ninguém. Olha lá. Olha lá. Mano, ele quer o certo. Vou socar a tua cara até tu ficar irreconhecível. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Não, não. Calma. Do senhor. Vou desacelerar, até. Vou desacelerar. Aí, tá lá. Tá lá. Mãe, sem chili, que é só um jogo. O quê? Anonymous. Tu não lembra não? Lembra não? Ih, cara aí. Oxi. Ah! Esse jogo aqui, ele te prepara para a vida real, rapaziada. Quem tá pensando em fazer faculdade, joga esse jogo antes de fazer ele. Depois disso, tudo parece possível, cara. Qualquer coisa, nada te... Tem razão. Tem razão. Tem que me informar uma frase. Meu Deus. Essa ilusão de ótica vai me fuder, rapaziada. Morreu. Caralho. Morreu. Acho que tomei no meu boga. Eu tomei no meu boga. Tomou não? Tomou não? Não tomei no boga. Não, 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 não. Vai se espinho foda. Espinho foda. Espinho foda. Tá lá, então, né? O que que é isso? O que que... O quê? O quê? Aí, tá vendo como essa fase toda é uma diagonal? Eu vou raspar aqui, ó. Assim que eu passar daqui, ó, se liga. Vou dar uma raspadinha aqui, ó. Ah, não vai, não. Ele vai caindo. Tamo junto, é isso. Gente, a gente passou por tantas coisas. A gente foi tão longe. Aquela foi uma das primeiras tentativas. A gente chegou e arrasou com a fase. A gente detonou com ela. A gente mostrou pra ela quem era o papai. E agora a gente tá aqui errando rampa simples. Uou, uou, uou. Eu queria colocar em palavras o quanto dá vontade de esmurrar esse maluco na parede. Dá vontade de pegar ele pelas pernas, girar ele assim e dar com a cara dele no asfalto. Eu queria poder explicar, assim, de uma forma que realmente demonstrasse a raiva e a dor. Oxi. Valeu, rapaziada. Não dá mais pra mim. Deu por hoje. Tamo bem. Ele só desistiu. Ah, mas com razão. É o jogo que o cara tá jogando. Ó, o jogo que o cara tá jogando. Ó, deixa aqui. Comenta aqui. Vídeo que vocês querem que a gente veja do Mineiri. Ô, do Mineiri. Do Vitor. Do Vitor. Ele tem a gema review dele, né? Então a gente vê alguns outros. Falta... Ah, falta a segunda parte. Do vídeo daquele cérebro lá. Não lembro o nome. Não lembro o nome. Na moral. Não. Ô, me segue no Instagram. Me segue no Instagram. Entra no Instagram. Ó. Vai ter gostosas? Vocês estão ligados que vai. Mas vem aqui, ó. Lozin React. Entrou aqui, ó. Ó eu aí, ó. Ó eu aí, ó.